Música Muito boa tarde Brasil, começando mais uma tarde a sua aqui na nossa rede TV, já estamos a postos, não é? Estou aqui com o Vladimir Alves, boa tarde, Sônia, boa tarde a todos Também com o Alessandro Lobianco, muito boa tarde Boa tarde, Sônia, boa tarde a todo mundo de casa E hoje é dia de foco na notícia também com a Arontura, boa tarde Vamos seguir daqui, agora sim, falando de Neymar, que continua na boca do povo, continua em todos os sites, em todas as publicações Ontem ele fez mais uma aparição pública ao lado da Bruna Biancardi, é a terceira em uma semana praticamente Quer dizer, a assessoria está investindo muito no casal, no casal, estejam sempre juntos Ele virou um cavaleiro de primeira, nunca mais ele deixou a Bruna para trás, descendo escada sozinho Agora ele ia até beijar a mão em uma semana essa mudança Exatamente, ele mudou completamente o príncipe, não é? Exatamente, virou um príncipe, virou um príncipe Exatamente, olha finíssimo o Neymar agora com a Bruna Biancardi Mas eles estiveram juntos no prêmio Fui Clear, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro E é uma premiação que busca homenagear os grandes nomes do futebol brasileiro E quem estava lá também foi o Thiago Leifert, que entende tudo de esporte E estava lá marcando presença e outras pessoas muito conhecidas e que amam esporte, principalmente amam futebol Foi uma noite bonita, foi uma noite de homenagens muito bem realizada, inclusive pelo Eduardo Semblano Que idealizou esse prêmio E aí o que acontece, gente? Ele mais uma vez ignorou a imprensa Não é bobo nem nada Não fala uma coisa dessa Ignorou a imprensa Exatamente O menino nem não faz isso E a Bianca, eu falo que ela é Bianca por causa do Biancardi A irmã dela chama Bianca A Bruna chama Bianca, né? Eu troco então ela pela cunhada do Neymar Mas, o que que acontece? Ela investiu num vestido vermelho justinho, justamente pra mostrar aí como já tá a barriguinha Ela postou uma foto com esse modelito nas redes sociais dizendo Eu e Mavi, que já está na barriguinha, estamos prontinhas pra festa As duas iriam aí pra festa E foi o seguinte, né? Colou a festa, foi tudo muito bem Só que o Neymar estava na... Estaria, já estava nas redes sociais Com outra história meio cabeluda aí Que é a história da influenciadora trans Que revelou o envolvimento com o Neymar E chegou até a dar detalhes A Sofia Baclé revelou que teve relações com o jogador Mas essa história não é muito recente Meu, se não é muito recente, pra que tirar isso da caixa? Não é muito recente, mas pelo calendário Parece que ele já estava com a Bruna, Biancardi Ah, tá Então o fato de estar com a Bruna nunca imunizou a Bruna de... Fora as pessoas que podem aparecer ainda nessa história toda, né? Porque cada hora aparece Esse relacionamento do Neymar e da Bruna Parece que ele começou muito mal das pernas, né? E ele foi seguindo até aqui Não sei se vai ter o acerto agora, né? Acho difícil Agora aproximando da fazenda parece que vou surgir cada vez mais Meu Deus do céu Aproveitem A Fernanda Campos, que é o privô dessa história mais recente De traição do Neymar, que ele até assumiu Fez a carta de perdão, aquela coisa toda Ela vai pra fazenda mesmo O Neymar já entrou com uma ação, alguma medida assim Que vai proibir a Fernanda Campos de citar o nome dele na fazenda Aprendeu com a Jojo todinho Aprendeu com a Jojo O Lucas, o ex da Jojo, também vai estar na fazenda E a Jojo também entrou com uma ação Pra que ele não cite o nome dela Então, tá todo mundo se munindo antes da hora, né gente? Que coisa Exatamente Eu queria só fazer uma observação sobre a Sofia Que eu acho importante pontuar Porque a gente também sempre dá o benefício da dúvida pra todos os lados Eu já fui contactado uma vez pela Sofia Que ela queria plantar uma matéria Ela falou Eu quero mandar umas mensagens pro pai do Cristiano Araújo De uma certa forma que ele me responda Alguma coisa E tem como a gente fazer alguma coisa com isso? Eu falei Você vai induzir uma conversa com o pai dele pra ferrar o pai dele? Não, peguei e bloqueei ela Então ali eu já fico um pouco com o pé de ar Você já fica com o pé atrás Mas ele ainda não se manifestou Ela confirmou a história De que teria ficado com o atleta do clube Paris Saint-Germain A informação é da colunista Fábio Oliveira Do Portal Metrópolis Que conversou diretamente com a criadora do conteúdo E ela bate nessa tecla mesmo, não é? Que teve com o Neymar A pergunta fica Quem nunca Quem nunca Pelo amor de Deus Que lista é essa do Neymar? Que lista é essa? Falou até num acordo, né? De um contrato de sigilo Contrato de sigilo Mas assim Você sabe que o Neymar Ele nunca Rebate comentários sobre alguém trificado ou não com ele? Porque senão ele vai só passar a vida batendo, né? É por isso que as mulheres se aprontam em fazer as provas, Vlad Que foi o que a Fernanda Essa pivô agora Ela tava munida, né? Foi munida Filmou no apartamento dele Perguntou se as outras filmavam no apartamento do Neymar E ele falou Só você Porque você é de confiança Olha a confiança, Neymar Meu Deus É menino Neymar mesmo Porque pra botar fé Depois de tudo que já passou Depois do caso Nájila Não aprende Como é confiar em alguém Não faz sentido Não tem gente defendendo o Neymar, né? Tem, né? Hoje tem Muita gente Hoje tem um artista bem grande defendendo o Neymar Quem? Pedro Scubi Hoje ele tá Nossa, caramba Melhor referência hoje Pedro Scubi Agora mudou a história Pedro Scubi falou que o Neymar é injustiçado Que o cara, ele joga pelo prazer Que nem precisa de dinheiro Representa o Brasil Que é o ídolo do nosso país E a Bruna fica honga nessa história E aí tá todo mundo falando assim pro Pedro Scubi Sônia Ô Pedro Scubi O Ney pode ser até um menino, né? Mas tá na hora de virar Ney homem, né? Tá muito Ney Nem adolescente Que foi a pior defesa que ele poderia ter Nossa, ele fez ontem Ele pôr de hoje É mesmo, que coisa E olha, mas tem gente mais doida ainda Porque o homem É verdade Segundo a contigo, né? O homem deixa todos os seus bens Sabe pra quem? Pro Neymar, gente Pro Neymar Em testamento Ele diz que ele se identifica com o Neymar Um número, um homem, né? Deixa tudo, todos os seus bens Pro jogador de futebol Neymar Júnior Em testamento E ele se explica, gente Entrevista ao site Metrópolis O homem que preferiu não ter sua identidade revelada Explicou os motivos por trás dessa decisão singular Ele revelou que sua saúde não está em boas condições E que se identifica profundamente com o atleta Além disso, ele enfatizou a falta de pessoas próximas A quem deixar os seus bens em caso de falecimento E ele diz Mesmo eu tendo quase 31 anos Apenas, gente Apenas Eu não estou muito bem de saúde Por conta disso, realmente Vi que não tenho ninguém pra deixar as minhas coisas Arroba, Vladimir Anota aí Arroba, agora já tem Arroba, Alessandra Se vai deixar pra quem tem Se você tem coisas e não tem parentes Ou não tem amigos Ou não tem ninguém Doa, doa pra instituições de caridade As crianças lá de casa Ele falou que não quer doar pro governo Esse rapaz aí A única informação Pro governo tem tanta ONG Não precisa ser pro governo, né, Sônia? Pode ser pra ONG Esse rapaz é de Porto Alegre Então, familiares de Porto Alegre Tentem descobrir quem fez o testamento Ainda dá tempo Ainda dá tempo Deixou tudo pro Neymar Dá tempo Que isso, gente Ele talvez não esteja bem de saúde E isso esteja afetando O seu raciocínio A sua consciência Se bem que é Porque de verdade Não dá A água corre com o mar, né? Vai deixar uma coisa Um testamento Pra quem é trilhardário Pra quem não tá precisando de dinheiro De jeito nenhum Dessa educação Eu fui ler essa notícia E fiquei pensando Acho que o Neymar vai atrás Dessa história um dia Você pode andar em mão Não pode? Exatamente Se ele cair na dele Ele pode destinar isso Pro Instituto Neymar também Também Não é boa Pega e joga pras crianças Exatamente Tem muito Pra quem doar E ser beneficiado Porque realmente Precisa Tira essa ideia Maluca Da cabeça Surreal Surreal Bomba Alexandre Lombianco Vamos lá Vamos lá Vou pedir pro pessoal aí de casa Me seguir lá no Instagram No meu canal no YouTube Vou colocar bastante vídeo hoje Aqui depois do programa E hoje eu tô trazendo Três bombas, Sônia Três bombas? Três bombas Três bombas A gente viu que hoje Foi manchete em vários noticiários O corte da Cláudia Abreu Sim Todo mundo dando isso Mas uma pessoa perdeu O contrato fixo com a Globo E eu tive a informação, Sônia De uma fonte lá da direção de contratos da Globo Que hoje chegou na mesa lá da direção de contratos Uma sinalização pro corte do contrato De três galãs da emissora Nossa, pelo amor de Deus De uma vez só Não existe novela sem galãs Não existe novela sem galãs Agora é três de uma vez só E se tiver algum meu preferido Olha, Sônia, eu já vou adiantar Que eu acho que você vai ficar bem chateada Com um nome que sempre circula muito bem Quando passa por você Ai, não Quando passa aqui marcinha você Esse nome tá sempre em bola Eu até falei Esse a Sônia não vai gostar Meu Deus E é um nome que teve em Travessia Fez bastante sucesso Teve um protagonismo ali também em Travessia E os outros dois nomes estão no ar em Amor Perfeito Nossa A informação que eu tenho é que esse galã de Travessia Agora em agosto termina o contrato dele E já subiu um sinal verde lá na direção de contratos Que pode ser encerrado e permanece por obra A não ser que até agosto ele já seja cotado Pra fazer uma próxima novela ou uma produção do Globoplay Mas já chegou lá o documento falando Esse nome aqui cortado Os outros dois atores que estão em Amor Perfeito Já chegou a sinalização Que terminando a novela Encerrar o contrato E permanecer por obra também Eu tô falando Vou começar aqui pela notícia pior Que eu acho que você vai achar Sônia, apesar de saber Que a gente não gosta de ver nenhum dos nomes saindo Mas eu tô falando, Sônia, do seu tchutchuquinho Do seu Rodrigo Lombardi Ah, eu não acredito Eu não acredito Super em evidência agora Depois de Travessia Rodrigo Lombardi, que isso? E já chega o sinal lá na direção de contratos Falando que em agosto encerra o contrato do Rodrigo Lombardi E que eles vão fazer esse comunicado aí Parecido com o da Cláudia Abreu Ah, pelo amor de Deus Deixar por obra mesmo Olha, não é por nada não, gente Eu não meço as pessoas por aparência Mas já que eu uso o rótulo de galã Eles apostam em cada galã Tão fio Ah, Sônia Abrão Júlio Mas é, hoje eles que estão se repetindo Aí eles pensam um galã de verdade De verdade Que corresponde a esse rótulo, ao título O que é isso? Eu não sei onde é que eles estão querendo chegar Eles estão muito perdidos Fora o talento Fora o talento Poxa vida Ele já fez coisas maravilhosas E o que ele é bacana, né? O que ele é gente boa E o que ele segurou Cada bucha que já deram pra ele De desafios aí Bucha também todo mundo enfrenta, gente Sim, sim Como ator ele pegou papéis muito bons E outros papéis que não eram tão legais E deu o melhor Agora a Globo só vai sentir Quando é o que a gente bate aqui Quando o streaming começar a pegar E já tá nesse ponto Sim Ao ponto de que esses grandes atores Digam não Vão falar não, tô ocupado Trabalhando em outra coisa Que é o caso da Cláudia Abreu, né? Que ela já saiu Com o rumo certo Com o streaming É, já encaminhada 37 anos de contrato da Cláudia Abreu Falamos aí na semana passada Que a Grazi também recusou Uma proposta de 400 mil Pra uma novela Porque já tá em Dona Beija, né? Já começou lá A gente tem visto outros atores aí Como Osmar Prado Que recusou, né? Sim Agora essa novela Que vai ser a terceira novela Que a Globo tá produzindo Pro Globoplay Ah, não É, Guerreiros do Sol Tá No Globoplay É, no Globoplay Então quer dizer Me chamou muito a atenção O nome do Rodrigo Lombardi, né? Ele acabou de... Gostei muito do desempenho dele Em Travessia Foi muito bem Então pegou todo mundo de surpresa Obviamente ele ainda não sabe Mas a gosto Termina esse contrato Os autores que quiserem Já sabem que a hora é agora Pra fazer esse adendo contratual Olha, só uma coisinha Em relação a Cláudia Abreu Segundo a Patrícia Cogut Ela deixa a Globo agora, né? Entrou nesse corte Mas ela já vai estrear A série Sutura Do Prime Video Na qual viverá uma médica Uma médica Ela já tem trabalho certíssimo No streaming Eu acho que imagina A Globo convidando Cláudia Abreu E ela estando ocupada Falando, não, não posso trabalhar E é isso que vai acontecer Quando isso virar uma bola de neve Aí sim a Globo vai talvez Pensar em ter um casting de novo Ainda com um valor menor de salário Qual o motivo pra abrir mão Da Cláudia Abreu O etarismo Não dá Porque ela ainda É nova Ela imprime muito também Ela é uma mulher que realmente Mas você vê que ela recusou Todas as flores Quer dizer Já devia estar com esse trabalho Encaminhado E ela já deveria ter falado Opa, todas as flores Se tiver umas próximas temporadas Como é que faz, né? E preferir o Prime Que é um concorrente forte Aí do Globo Play agora Mas eu ainda tenho Dois nomes Que eu acho que vai chamar a atenção Porque Contrato Rodrigo Sônia Vem, Rodrigo Pra nossa roda da fofoca Vem pra cá Foi tão bem no Dimesc No Brasil Ele foi jurado Antes de Travessia Ele mostrou Todo o outro lado Muito versátil também Como jurado do Dimesc De Singer Brasil Quer dizer Não tem mais critério Não tem O critério é o corte Eles estão Só o corte Os nomes que a gente imagina hoje Eu vi o lançamento da série Da Adriana Esteves ontem Que bombou na TV também Os outros Ela tá aí contratada A gente fica pensando Vai chegar o ponto Porque se eles mandam a Cláudia Abrir o inverno Vai chegar Vai chegar Vai chegar Com certeza Chegou no Fagundes, né gente? Sim A ideia mesmo Projeto É todo mundo Por obra Não mais contrato fixo De verdade Isso aí, Sônia E eu tenho mais dois nomes Como eu falei Tão e Amor Perfeito Galães também Nossa Um deles aqui Já foi responsável Por muita, muita, muita novela Um também explodiu Foi um dos rostos mais bonitos do Brasil Considerado em determinada época E a gente tá falando Do Paulo Bete E do Tiago Lacerda Ele tá em Amor Perfeito Tiago Lacerda O Tiago Lacerda Não foi um dos rostos mais bonitos do Brasil Ele é maravilhoso E quanto mais ele tá amadurecendo Mais bonito Ele tá ficando Verdade Como um vilão De Amor Perfeito Primeiro que ele tá arrasando Na interpretação Ele como a Mariana Chimenez Como a grande vilã Como a Gilda Ele como o Gaspar Eles tão aí arrasando São dois lindos Os dois talentosíssimos E aí gente A gente só pode ficar de queixo caindo Falar Meu Deus Como é que pode Quer dizer Eles ainda deram sorte De estar na novela De estar na novela Que tá pela metade Eu acho E aí essa minha fonte Também fez a mesma consideração Do Paulo Bete Durante o curso da novela Se eles forem cotados Já pra assumir uma outra obra Eles vão fazer Aquele adendo contratual Mas que já seria por obra Só por obra mesmo É uma outra Globo Irreconhecível Essa Globo Que a gente tá vendo Quem não se lembra Todo mundo lembra Da época que a Globo Pegava o cara Deixava seis meses Há um ano Em casa Pra não usar a imagem do cara Em dois produtos seguidos Exatamente Agora a emissora Fica nessa expectativa De emendar o artista Em outra novela Pra ele não ser desligado A gente vê isso acontecendo Com o Chai Suético Jesuíta Barbosa São pessoas que cada vez Estão fazendo sequências de novela Exatamente Quer dizer E os galãs já estão aí Há muito tempo formados E no auge Fiquei com receio Do Cauã Reimond São lindos Tá nessa lista também Mas o Cauã Não chegou a nada pra mim agora Não vai ser da gente Também se surpreender Vai ser surpresa a zero Estão abrindo mão de Rodrigo Lombardi e Tiago Lacerda Não vão abrir mão do Cauã Lógico que vão Tem que achar os galãs novos E assim Essa questão da idade Às vezes se aplica Às vezes não se aplica Como é que você explica Larissa Manoela Ter ficado só três anos Na emissora Ter feito uma única novela Você explica com a versão Que ela deu A versão que ela deu É que é ela que decidiu Sair da Globo E a gente sabe Que não foi bem assim Você fala com a precedência Que já tinha parado O nome dela Lá também na mesa Da direção de contratos Com toda a certeza Sônia, uma brincadeira agora Que que é? Eu não sei Só se não for com o Rodrigo Só se não for com o Rodrigo Não tem que arriscar Você está na direção De contratos lá da Rede Globo Só pode salvar Um desses três artistas Quem você salvaria? A fonte Adivinha Só varia a fonte Só varia o Rodrigo Lombardi Não tenha dúvida O Tranquilo Eu salvaria o Paulo Betti Ah sim Você está falando de ator Que não está fazendo Um concurso de beleza Embora o Paulo Betti Embora o Paulo Betti Pode fazer duas perguntas Seja um belo homem também Sempre foi Sempre foi Até quando ele vive Personagens mais caricatos Isso não consegue Desconstruir o visual dele A beleza dele realmente Mas olha Meu preferido é o Rodrigo Acabou Acabou É isso Tá salvo Três grandes atores Paulo Betti A marca que ficou Foi naquela novela Império Que ele fez Representou Tentou representar os jornalistas Tentou eu digo Porque estava muito caricato ali Mas foi ótimo Porque tem gente Que é a mesma pessoa Em todas as novelas Pode ser um delegado Pode ser o que for A pessoa não muda Vai pra qualquer papel Agora o Paulo Betti Tem essa veia artística De dar vida aos personagens E é um grande diferencial E é o que essa molecada Que está começando Precisa aprender De que em cada novela Você tem que desempenhar um papel Você tem que convencer Naquele papel Exatamente Tem gente que está em novela de época E parece que está agora Você anda falando muito Com a Suzana Vieira Por quê? Porque você está falando da molecada É óbvio A Suzana Vieira A Suzana Ela quer dizer O que todo mundo quer falar Às vezes Que é aquela história A atriz Que ela faz propaganda Do cabelo E ela nunca corta Então ela sai Todos os personagens iguais Tem vários casos Os mais novos Eles não abrem mão Da caracterização Da vida pessoal deles Olha Antes da gente prosseguir aqui Aliás Tem uma entrevista Muito boa hoje Da nossa grande Dama Laura Cardoso No suplemento de cultura Do jornal Estado de São Paulo Ela fala Ela fala exatamente isso Da falta de dedicação De não encarar a profissão De ator Como missão De não saber ler Um personagem Porque ela diz Que tem muitos artistas De hoje Que não sabem nem ler Direito e tomar E se embrenhar E se embrenhar no personagem Mas antes disso Vamos falar dessa cadeira vazia Que vocês estão vendo Porque já já Ela vai ser ocupada Por um convidado nosso Que tem novas informações Sobre o suposto E se embrenhar no caso Eu só vou dizer uma coisa Eu só vou dizer uma coisa Para vocês Como as coisas As próprias gêmeas Quando essa cadeira Artística São pessoas Estrela da novela E você vê que essa novela Ela tem todos os impulsos Para ela ser um grande sucesso O Valsir sabe fazer muito bem Colocar essas tramas Essa coisa do campo Mas ainda não foi E eu acho que está aí também Está faltando aí Está faltando Brilhar mais aí Está faltando mesmo Bom Daqui a pouquinho A gente vai receber nosso convidado Mas antes também Tem buchicho Deixa a manchete Sônia Eu vou falar já já De um famoso Que ele está endividado E mesmo assim Vai fazer um show Sem cobrar nada Olha Como é que ele vai Pagar as contas É Não sei Mas ele deve ter bom coração Deve ser um show beneficente Mas agora buchicho O Rafa fica aqui Na nossa roda Da foca Então nós vamos falar De um famoso Que é o seguinte O Rafael também participa De muitas ações sociais E nesse caso Desse artista aí O que ele decidiu Ele tem muitas dívidas Mas dívidas milionárias E aí o que aconteceu Chamaram esse artista Para participar De um evento beneficente Já vou até falar Onde vai ser o evento Para o pessoal de casa Porque a gente sempre fala Aqui e faz questão De enaltecer o trabalho Estamos falando Do retiro dos artistas Olha Legal O retiro dos artistas Vai ter Quermesse A famosa festa junina Nos dias 7, 8 e 9 de julho Esse artista foi contatado Falou Olha Queremos a sua apresentação Só que não tem cachê É beneficente Em prol dos artistas Que moram aqui com a gente Você topa? Ele falou Topo Desmarcou um show Onde ele ia receber um casca Amanhã tudo Para um monte de pessoa Mas aí o que acontece Ele aceitou Falou Não Eu vou E vou levar a minha equipe E vai pagar do bolso dele Olha Porque o retiro dos artistas Está fazendo o que? Justamente Olha Eles estão precisando De material de limpeza Eles estão para Esses itens básicos De uma cesta Alimentação Uma porção de coisas Passa de dente Escova Enfim Quem puder ajudar O retiro dos artistas Não deixe para fazer outra hora Faça agora Porque gente São atendimentos diários São manutenção Cuidados Tudo isso o dia inteiro E aí nos dias 7, 8 e 9 Tem a festa junina Eu conversei com a Cida Que é uma das administradoras Lá do retiro dos artistas Ela falou assim Flávio Deixa eu te falar uma coisa Esse famoso Ele liga antes Para saber que dia vai ser A festa do retiro dos artistas Ele sempre faz questão De participar aqui conosco Que legal E ele é presença confirmada Na nossa festa junina Então ele vai fazer um show Não vai ganhar nada Mas eu acho que vai levar Um tapete vermelho Por conta, né Da pessoa estar à disposição Da atitude Fazer o bem para o próximo E era um data assim Que ele já tinha show pago Já tinha show Marcados Ele abriu mão De faturar essa grana E ele tem uma dívida grande Para pagar Como vocês sabem Para fazer um show Absolutamente gratuito Beneficente No retiro dos artistas Nessas festas julinas Além dele A gente tem que dar também cartaz Eu só quero uma dica Já vou pegar uma dívida Tá, vamos lá É uma dívida só Ou são várias dívidas São várias Vixe Matem Matem Eu acho que você matou O mesmo que ele Mas tem uma que é a pior Acho que eu tô mais confuso ainda Tem uma que é a monstruosa É a bomba É a bomba A Marvila A Fernanda Abreu O Molejo O Silvinho Blau Blau O Tel Bial O MC Coringa O Buchecha E uma porção de talentos Vão se apresentar Nesses três dias também Tudo beneficente Ninguém vai ganhar Absolutamente nada Vão ter que inclusive Pagar para Levar a equipe Para colaborar Da equipe Para montar estrutura Para fazer o show E aí, olha Ele tinha uma dívida De 388 mil Que começou lá atrás E que hoje está Em 5 milhões de reais Então a gente já matou Já matou Há quem diga Que essa dívida Está em 7 milhões Que é a discussão de valor É Por acaso Ali no Estou vendo aqui no monitor Ele já teve o cabelo Daquela cor? Já Já O diretor falou Que você revelar É o abelô O retiro dos artistas Tem um carinho enorme Pelo Belo Fizeram questão De falar Olha O Belo Sempre está aqui conosco No retiro dos artistas Já é uma atração confirmada Dia 7, 8 e 9 Quem puder Rafa, eu falei aqui Esses dias aqui para a senhora Para o pessoal de casa também Falei, gente Precisava da gente pedir Doações Para o retiro dos artistas Com tanta gente milionária Que a gente conhece Com tanto artista famoso E há tantos anos As pessoas sabiam Da dificuldade que vive O retiro dos artistas Cara, você tem que ter ali Um fundo Para eles viverem bem E poderem se alimentar E ser tratados dignamente Porque eles Eles pavimentaram A estrada do sucesso É verdade Então eu acho que a gente Nem precisava estar pedindo Aqui Com tantos influências Apresentadores Cantores Gente que tem dinheiro Que não sabe mais nem O homem vai doar o dinheiro Para o Neymar É trocado Olha que loucura O absurdo Mas para aí Podendo doar para o Rafael Eira Pô, doa para mim Boa, Rafael Fala que você é primo dele Não parece Olha aqui Está fecho vermelho Para o Belo Ele não espera ser chamado Ele não espera As pessoas irem lá Pedir alguma coisa Para ele Ele se oferece Ele fica ligando Para o retiro dos artistas Querendo saber Quando vai ter Show Ele vai lá E faz de graça Ele paga Inclusive Para fazer Então maravilha O que é bom Tem que ser Saudável Eu não tenho nada a ver Com a dívida que o Belo tem Eu como Eu sou fã do Belo Adoro as músicas Que o Belo canta Adoro o timbre de voz dele Eu continuo um fã do Belo Para mim O que ele der O problema é dele Exatamente Então está aí Tapete vermelho Para o Belo E agora Foco na notícia Arontura Foco na notícia Sônia Olha Vai lá no meu Instagram Arontura Tem uma história Um babado Uma bomba Que eu publiquei agora há pouco Vai lá olhar Gente vamos falar agora De outra história Porque o romance está no ar Aliás supostamente Um romance Entre duas estrelas Que estão brilhando Na novela da sete Na TV Globo Temos um vídeo Que começou a circular ontem Gente E esse vídeo Foi ganhando uma proporção Porque são dois rapazes Que estão brilhando Na novela da sete Eles são muito assim Discretos na vida pessoal Um deles Inclusive Se declarou Recentemente Sápio sexual Ou seja Rafa só se interessa Por pessoas inteligentes Ou seja Deve estar difícil Se relacionar Né querido Muito bom Agora gente Olha A gente está falando De duas estrelas Da novela Vai na fé A Sônia também gosta Dessa novela Está muito legal Olha gente Estou falando Do Caio Manhete E do Samuel de Assis Que interpretam Na novela O Ben e o Rafa Sim O Ben gente Ele é par romântico Da Sharon Menezes E o Rafa É filho do vilão Do Tel Do Tel Os dois estavam Numa festa No último final de semana Sônia E estavam ouvindo Lá uma música Do Pixote Tá E o trecho da música Dizia Tudo que um homem Precisa Eu tenho em casa E aí a gente vai ver O resultado Do que aconteceu Nesse vídeo Agora Vamos lá Vamos conferir Ele apontou Apontou E aí Sônia Começaram Não vi romance nenhum Você não viu romance nenhum Não tem não Isso chama caça clique Se alguém colocou no buchicho Essa notícia Vai ser demitido Não tem nada ali Eu acabei de ler No buchicho Essa notícia É absurdo Clima romântico Não tem clima romântico nenhum Não Clima romântico Não tinha Só seria A gente Acaba no momento da letra Importante Tudo que eu preciso de um homem Eu tenho em casa Ele aponta pro cara Dá um beijinho Não quer dizer nada Vocês são muito iludidos Desde o tempo Diamante Cara de sapato Para com isso Eu vou dar informações que provam Que pode ter um Aliás Que dão a entender que tem um romance Ele vai defender o site dele agora Samuel Samuel que é o bem na novela Vai na Fé Ele tá solteiro Ele não fala da vida pessoal Só se declarou sápio sexual Sápio sexual Os inteligentes se relacionem com ele E o Rafa Que faz o Rafa Que é o Caio Na vida real Ele tá solteiro Então os dois estão solteiros Agora se tem romance Não tem Impedimento nenhum Só se você quiser impedir alguma coisa Não vai impedir nada Eles sejam felizes Mas que não tem romance ali Não tem romance Foi só um selinho A brincadeira Nada Ah mas aquela apontadinha E o trecho da música Que eu não tenho cabelo Eu me preciso Eu tenho em casa Exatamente E apontou Apontou e beijou Você queria o que? Um chupão? Beijo de novela O Bruno Crabelho Crabelho Como é cabrerizo Rodando lá na boca da moça Aí isso que é beijo Mais um doido na roda da boca Beijo 360 Tá perfeito isso aqui né Não Tá muito doido Parece beijinho de Napoleana moça A novela Horvagem Eles estão ainda no momento de expor Então talvez no início da relação Não atrapalha Vamos acompanhar Não vou atrapalhar não Vou passar um pano pros dois Passa um pano aí Bom Agora o que que é É o menino do Rio 2 Aqui tudo é um, dois, três Vamos lá Olha a gente fez um flagrante Esse final de semana no Rio Porque teve uma peça Chamada 80 décadas do Vale Tudo Que é uma peça que vai contando A história da música ali Pelas músicas que marcaram os anos 80 Foi no Claro Rio em Copacabana Mas acontece que tinha uma pessoa na plateia Um apresentador da Globo muito famoso E resolveram levar esse apresentador pro palco Pra fazer uma brincadeira com ele Mas no final os atores acabaram até falando pra ele Você acabou roubando a cena Que roubou a cena No bom sentido No bom sentido São imagens exclusivas aí que a gente tem A gente tá falando do Tadeu Schmidt Tadeu Schmidt Vejo o Tadeu como nunca visto na vida Ele é muito bom, Tadeu E foi aplaudido de pé Júlia, que legal Ele dança melhor que o Lucas de Bairro Que bárbaro Tem gingadinho ali Que isso, gente Muito legal Ele é muito animático Ele encarou na boa Agora, ele encara depois de um desafio Que é agora GAMOPER 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 Queriam de qualquer jeito derrubar o Tadeu Exatamente Caramba Que fôlego Impressão Ele é muito carinhado Muito legal Muito legal O que foi isso? Isso foi no Claro Rio de Copacabana Essa peça aí Ela tá em cartaz De sexta a segunda E essa peça vai chegar aqui No Teatro Claro de São Paulo Que legal Dia 22 de julho Vamos ver quem vai Como é que é o nome da peça? O nome da peça é 80 A Década do Vale Tudo Ai, que linda a década É a história por meio da música Da década de 80 Olha lá Meu Deus do céu O Tadeu, gente Tem 1,90m de altura Tá aqui cada vez mais alto Você fica mais desengonçado Na maioria das vezes Então você imagina que ele tá arrasando Por essa altura Só a pernada que ele deu ali Eu já saio inteiro Olha o cenário Olha o cenário Ele é maior que o cenário Ele é maior que o cenário Agora, falar que o Tadeu Tá malhando bunda Eu acho que agora ele mostrou O resultado mesmo É verdade É verdade, é verdade É verdade mesmo É verdade Muito bom A ideia é boa A ideia é boa A ideia é boa Valeu, valeu Parabéns aí O Tadeu Schmidt Ele sempre é muito bem humorado Acabou ficando mais 5 minutos Em cima do palco ali Olha E arrasou E arrasou a plateia Amou E essa peça 80 década 80 década do Vale Tudo Dia 22 de julho Aqui no Teatro Claro de São Paulo Vamos esperar com muita ansiedade Vem, Tadeu Vem, Tadeu A gente quer performance Vai pro teatro Vai pro teatro Bom, olha Daqui a pouquinho O Rafa vai mostrar A foto do Ricardo Rocha O exposto filho do Gugu Jovem Pra aí vocês terem uma ideia Se parece Se não parece Mas agora Seus contatos Que você não deu Bom, Sônia Eu vou deixar meus contatos Nas minhas palestras É arroba Palestras Underline Rafael Ilha Ótimo E o meu O meu pessoal é Rafael Ilha Underline Profissional Mas de profissional Não tem lá Que eu só posso Para essa Eu vejo um vídeo engraçado Eu mando para o Rafael É Que a gente já volta Agora com o Festival de Prêmios Você pode escolher o seu prêmio Então ganhe um vale compras No valor de 750 reais E troque pelos produtos Que você quiser Pode colocar o QR Code aí na tela Vamos lá Captura agora Já para concorrer Leve o Festival de Prêmios Para a sua casa Com um Pix E apenas 5 reais Infinitas possibilidades De ganhar Agora mesmo 750 reais De crédito Leve esse E muitos outros prêmios Para casa Diariamente É um festival Que não acaba mais Gente E olha Eu quero ver você Sendo o próximo premiado Então Entre já no site E concorra Viu? Já ganharam aí Pode tirar o QR Code Porque já temos o ganhador Desse super vale compras Você tem que voar Para capturar Participe você também Festival de Prêmios É prêmio para você E para toda a família Não perca essa oportunidade Tá certo? Ó Vamos girar Na volta Vocês vão ver a foto Do suposto filho Do Gugu Jovem Em um minuto Bom De volta aqui ao nosso programa Vamos conferir aí a foto Do Ricardo Rocha Mais novo Bem mais novo Inclusive Pequeno Criança também E jovem Criança também Olha Olha Gente Nada a ver Nada a ver Nada a ver Nada a ver E às vezes criança É mais parecido Às vezes criança É Exatamente Aí são idades diversas Pequenininho Como mais velho E adulto Já homem feito Mas não com a idade atual De 48 anos Aí devia ter o que? Uns 30 Por aí Ah não Acho que menos Menos ainda? Acho que menos Uns 20 e poucos A gente só está mostrando Porque ele Ele se acha muito parecido E eu acredito Que isso possa Iludi-lo Possa fazer parte De uma fantasia Mas porque Realmente Não tem como dizer Que é parecido Não Nem forçando Nem ele jovem Parece com ele? Nem ele criança Parece com ele Com ele mesmo? É Exatamente Ele não está parecido Nem com ele É verdade Essa foto é dele mesmo Nem com ele E vocês sabem Que assim Nas redes sociais Tudo no Brasil Vira meme Você pode ver Que é a mesma orelha O olho É Orelha Tudo na boca É tudo Não lembra Que tem um humorista Que é mais parecido Que é muito parecido Com o Ricardo Rocha E que falou Que também Ah então Se é assim Eu também quero um advogado Eu também sou filho do Gugu Que é parecido Porque é muito parecido Porque é muito parecido Que é o Hélder Rodrigues Tem foto do Hélder Rodrigues O Hélder Rodrigues Deixa eu pegar aqui A foto dele Mas também Ele lembra mais Realmente a Sônia Falou uma verdade Exatamente Se dá Qual que eu coloco Aqui Vamos lá Olha lá Olha lá Esse é o humorista Se isso é parecer com o Gugu Ele também pode Olha lá O humorista Aparece com esse Que está dizendo Que é filho Exatamente Que está dizendo Que é parecido com o Gugu Se for assim Bom Mais uma próxima mensagem Depois do Chega Nem se assustou Vamos lá Vamos ver Olá A tarde é sua Pode chamar mais vezes O Rafael para a roda Amei ele comentando Legal Valeu De convida mesmo Vamos ver mais um Vai lá A tarde é sua Gente Esse homem quer aparecer Diz que é parecido com o Gugu Nunca Não tem nada do Gugu Cuidado Pode aparecer Outros filhos Por causa da grana Que é muito dinheiro Realmente É muito dinheiro Falta de respeito A morte do Gugu Concordo com você Falou tudo Não tem jeito mesmo De discordar E aquilo que o Rafa Estava falando Faz logo esse DNA Gente Deixa E se der negativo Dá uma Uma punição Vamos dizer assim Para coibir Que outros venham Com a mesma história Se não vai acabar Não vai parar Se não está vindo Um monte de gente Vai continuar Tem que parar Essa história Tem que parar Vamos para mais uma mensagem Vamos lá Vamos lá A próxima é do Paulo Henrique Sobre o caso do suposto Filho do Gugu Sônia Abrão Não passa frio Está coberta de razão Ah Paulo Obrigada Eu gostaria até De não ter razão Pois é É muito triste Ter razão Nessa história Beijo para você Viu Vamos para mais uma Mais uma agora Senhor Black Vladimir pode passar No RH Que você teve um aumento Que você teve um aumento De 20% Aumento Só por querer ir para a geladeira Com a xerba Ah então também quero o meu E de quebra Ainda arrastou os amigos juntos Esse Vladimir está demais Vamos repartir esses 20% Eu vou direto Eu acho que eu já vou lá agora Por isso que eu queria ir juntos Não quiseram Para não me dar um aumento Não quiseram Não botaram o Aron junto Marcinha e Aron Quero ir para a geladeira Também Vocês vão Tem mais uma Dá tempo Diretor de mais uma Vamos lá A Xerri Lunier Ah Xerri Vejo Xerri E grupo Que triste o que está acontecendo Com a vida do Gugu E de seus filhos Se fosse amor de verdade Não haveria exposição De sua vida particular Quem ama Preserva a imagem Que assim era o desejo dele Exatamente Ele também está coberta De razão Quem ama Não faz esse tipo de coisa Não faz E está vindo de todos os lados Isso né Sônia Está vindo essa falta de respeito Por parte da família Dos filhos De todas as pessoas Que servem ali Estamos indo embora Obrigada pelo carinho E pela companhia A gente se vê amanhã Se Deus quiser Três da tarde Com mais uma A Tarde é sua Obrigada